Canal do Vovô Para você, o que aconteceu? O que faltou para o Ceará, na verdade, para sair com um resultado positivo, um empate ou uma vitória lá de Cururipe? Eu acho que faltou um pouco de vídeo de jogo para a gente que não vinha jogando. Eu mesmo vinha, passei dez dias parado, trabalhei só quatro dias, fui direto para o jogo. Eu acho que faltou também um pouco de trozamento. Aí faz parte do futebol, levamos dois gols boas que a gente não pode levar. Mas eu acho que a gente levou na hora certa, que ainda dá tempo para corrigir. É o que o professor falou, a partir de agora em diante, não tem mais como errar. Agora é esquecer os erros, só pensar na vitória para nós sairmos de lá com o melhor resultado para poder decidir dentro da nossa casa. Gente, jogar bola chegou pouco para você, mas quando chegou, você mostrou ser o acesinho que a gente já viu jogando no Fortaleza. Eu te pergunto, foi porque você jogou na sua posição, no seu setor? É, cara, só acostumar a jogar naquela posição ali, me deu bem, mas o professor Sérgio também, jogar para outras posições, se eu puder ajudar, eu vou estar ajudando o grupo do Ceará. Acho que sim, eu acho que naquela posição ali eu me sinto bem, eu acho que foi por isso que eu rendi bem. Você quer ajudar, obviamente, né? Todo jogador quer fazer o técnico, pede. Agora, fazer a sua é melhor, né? É mais fácil, já sai com naturalidade, né? É, porque você já está acostumado a jogar naquela posição, né? Quando você vai para outra, você tem que adquirir um pouco de adaptação, né? E eu acho que um pouco de adaptação eu não tive, acho que também trabalhei pouco na função que o Sérgio queria. Acho que nós temos muitos jogadores do nosso grupo de alta qualidade que dá para fazer o que ele quer. Então, acho que foi o que ele falou, é uma oportunidade para todo mundo aí, para mostrar que tem capacidade para estar no time de cima. Então, acho que foi uma oportunidade para mim, como foi uma oportunidade para os outros. Acho que eu tentei dar o meu melhor, mas não deu para lançar e comprar o resultado de lá, mas isso faz parte do futebol. Então, aquela questão de você ser um quarto homem do meio campo, ela está mais ou menos encerrada. Você disputa para uma vaga no ataque na sua? Ah, aí eu quero estar ajudando, quero estar ajudando, né? Quando o professor Sérgio optar para eu me jogar, se eu não me adaptar o mais rápido possível, eu quero ajudar aqui no Ceará. O Ceará, no mês de março, abril, vai disputar além da Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense e também a Copa do Brasil. São três competições ao mesmo tempo. Vocês estão preocupados com essa maratona de jogos? Ah, eu acho que sim, né? Acho que esse maratona de jogos aí vai ser muito difícil, é difícil, é que o Ceará da Fórmula é muito bom, muito grande. Eu acho que para essas sequências de jogos que a gente vai ter, a gente tem que ter um eletro grande e forte. Eu acho que daqui a uns 10 dias aí o Vicente e o Guilherme estão voltando para nos ajudar aí. Eu acho que essa sequência de jogos a gente tem que ter um ponto de equilíbrio para não estar estourando, para não estar bem o jogador. Você sabe bem isso, né? Porque passou um tempinho no departamento médico, não deve ter sido nada bom, né? É, cara, eu acho que isso é muito ruim de me machucar, né, cara? Acho que até que eu me machuco porque eu fico um pouco chateado. Nunca tive um jogador que estava machucado. Fiquei um pouco chateado de quem acabou de chegar, né? E machucado, aí fica um pouco ruim até para mim, para mim mais. Mas acho que todo mundo sabe o que aconteceu comigo. Mas graças a Deus eu recuperei o mais rápido possível. E agora é tentar dar a volta para cima e para ajudar a equipe do Ceará a conseguir os objetivos. Ô, Assisinho, você mesmo já falou aqui para a gente que ainda não está no melhor do seu futebol. Você sabe que pode rir muito mais. E como você vê do rival Fortaleza, vamos ver com a expectativa do torcedor com relação ao seu futebol. Já está próximo daquele Assisinho que todos conhecem? Sim, né, cara? Acho que para a gente ainda quer ver um bom futebol, tem que ter sequência de jogos, né? E eu acho que o professor Sérgio me deu uma comandade. Eu acho que eu pude mostrar a minha capacidade para ele e para o nosso grupo, que o nosso grupo é muito qualitado. Então, acho que agora é dar comandade de trabalho para poder, para o nosso público aparecer, eu estar preparado e para poder ajudar aqui do Ceará. Você falou dessa oportunidade. Nesse caso, o que falta mesmo para você chegar no ponto é o ritmo de jogo aí? É isso que está faltando? Ah, eu acho que para o jogador, o ideal é o ritmo de jogo, né? Estar pegando ali, tentando um acerto com esse jogo bom, eu acho que você se adaptar mais rápido. Mas a gente tem um elenco muito forte, muito grande, vários jogadores bons na sua posição. Então, se não optar por mim, porque não optar, eu acho que a gente tem que estar esperando o momento certo aqui do Ceará. e eu estou bem preparado na hora que ele precisar para me sair, para me fazer um bom jogo. E o que eu mais gosto de fazer, né, cara, é estar jogando e ajudando a equipe do Ceará. O goleiro às vezes pega moral quando faz uma grande defesa, né? O meio é quando dá aquele passo preciso, e o atacante deve ser quando marca gol, né? Quem sabe o primeiro gol te dá toda essa moral que você precisa. É verdade, né, cara? Não tive uma oportunidade de gol clara ainda na camisa do Ceará, mas acho que isso é questão de tempo, isso é com o trabalho, as coisas acontecem naturalmente. Então, estou bem preparado, vou me preparar cada vez mais esses dez dias aí, para quando a pessoa sair ao hospital, estar preparada para o DRT aqui do Ceará.